Cabeçudo, se tu tem o dinheiro pra pagar a vista, não tem dinheiro pra pagar a vista? Tem, doutor. Então, não paga a vista, passa no cartão, cabeçudo. Aí tem gente que é cabeçudo que fala assim. Não, eu prefiro pagar no Pix, porque aí eu não me endivido, gosto de comprar as minhas coisas à vista. Cabeçudo, deixa de ser assim. Pra que eu vou pagar a vista se eu posso ganhar tudo isso aqui? Aí qual foi o caminho que eu segui? Eu segui esse caminho bem aqui, ó. Mas aí, eu tenho dois caminhos que eu vou te mostrar aqui, tá bom? São duas formas. A primeira forma é assim que eu ganho dinheiro com essas coisas. Mas tem muito cabeçudo por aí que fica maldizendo o cartão de crédito como se ele fosse... Cartão de crédito não é nada, filho. Nesse vídeo eu quero mostrar pra você como é que você ganha pontos com o seu cartão de crédito, mesmo que ele não pontue. E eu vou te mostrar isso na prática através de uma compra que eu fiz aqui, acho que foi na sexta-feira ou no sábado, de um celular que eu comprei pra minha esposa, tá bom? Esse celular bem aqui. E mesmo que o meu cartão não pontue, eu estou ganhando aqueles pontos. Você tá vendo, por exemplo, que esse celular, ele custa aqui R$887,78. Mas no Pix, ele custaria aí R$799. Aí tem gente que é cabeçudo que fala assim... Não, eu prefiro pagar no Pix porque aí eu não me endivido, gosto de comprar as minhas coisas à vista. Cabeçudo, deixa de ser assim. E, ô, meu Deus, parece que é burrice que tem na cabeça das pessoas que falam isso. Eu não consigo entender. Cabeçudo, se tu tem o dinheiro pra pagar a vista, não tem dinheiro pra pagar a vista? Tem, doutor. Então, não paga a vista. Passa no cartão, cabeçudo. E aí, tu vai entender como é que eu fiz essa compra aqui pra minha esposa. E eu vou ganhar dois tipos de pontos. E ainda vou ganhar cashback. Olha só o que, rapaz, é muita coisa que eu ganho desse negócio. Preste só atenção como é que você faz compra. Como é que uma pessoa inteligente deve fazer suas compras. E aí, se o seu cartão pontua, deixa nos comentários. Então, meu cartão já pontua. Ou então, não, meu cartão não pontua. E aí, se você quiser aprender um curso comigo todo passo a passo. De como é que eu cuido de todas as minhas finanças. Meu cartão de crédito. Como é que eu ganho dinheiro com isso. E equilibro o cartão de crédito. Eu vou deixar o link pra você também na descrição. Tá bom? Então, vamos lá. Esse celular que você está vendo na tela. Ele custava pra mim R$ 887,78. Ou no Pix R$ 799. Eu não sou abestado, não sou cabeçudo. Não vou comprar nesse valor. O que que eu vou fazer? Eu tenho dois caminhos que eu vou te mostrar aqui. Tá bom? São duas formas. A primeira forma é através da Livelo. A segunda forma é através do Inter Shopping. Ok? Que é a... Que é, vamos dizer assim, o Shopping dentro do Banco Inter. São dois caminhos. Eu segui esse caminho bem aqui. Aí você até diz assim, doutor, acho que o melhor caminho era aquele lá. Mas preste só atenção como é que isso aqui vai sair muito mais barato pra mim. Na Livelo, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar na Livelo. E lá na Livelo eu vou procurar o mesmo celular. Qual era o celular pra minha esposa? Moto E22, 128GB preto. Tá aí na tela. Tá bom? A primeira proposta, você tá vendo lá. Qual é? R$ 887,78. Eu entro lá no Shopping da Livelo e o que que eu encontro? Eu encontro o mesmo celular por R$ 769,00. Olha só, já começou a diferença aqui. Na Livelo já tá R$ 799,00. E aí, nesse da Livelo, o que que eu vou ganhar? Eu vou ganhar pontos Livelo. Pontos Livelo. E quantos pontos eu vou ganhar ali? Preste sua atenção. R$ 1.538,00. E mesmo que o meu cartão não pontue, eu estou ganhando aqueles pontos. Entendeu? Então, se tu comprar aqui nessa primeira maneira, tu vai gastar teus R$ 800,00 aqui de Pix e pronto. Não aconteceu nada com você. Só que você é inteligente, acompanha o doutor equilíbrio. Aí você, bom, se eu entrar na Livelo, que é de graça, eu não pago nada. Eu achei o mesmo celular e ainda vou ganhar R$ 1.538,00 pontos. Só que detalhe, eu ainda vou ganhar o que? Os pontos do meu cartão. Qual é o meu cartão? O cartão do Banco Inter. Pontua sem pagar anuidade. Então, é que eu estou ganhando os pontos da Livelo e os pontos do cartão do Banco Inter. E ainda estou pagando num preço menor. E detalhe, eu vou parcelar. E eu parcelei minha compra, você está vendo aí, em 4x de R$ 197,09. Doutor, mas que burrice é essa? Como é que a pessoa tem o dinheiro para pagar a vista, em vez de se livrar da dívida, tu ainda vai parcelar em 4x de R$ 197,00? Doutor, mas você é muito burro, doutor. Deixa de ser cabeçudo. Não, cabeçudo. Cabeçudo é tudo. Preste sua atenção. Esse dinheiro aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar e coloquei já no Banco Inter. Ele vai ficar o quê? Rendendo até o dia da fatura. E como eu paguei em 4x, vai render o valor de R$ 7,89,00, o valor de R$ 700,00 e pouco. Depois eu vou tirar uma parcela de R$ 197,00, que aí depois vai render o restante, depois eu vou tirar a próxima. Eu vou tirar só no dia de pagar a fatura, entendeu? Ou seja, minha fatura está garantida. Se tu pagasse no PIX, não vai ficar sem esse dinheiro? Pois é, então pega ele e bota para render até o dia de pagar. Só que eu vou estar ganhando o quê? Pontos do Livelo e pontos do cartão do Banco Inter e o rendimento do IT. E detalhe mais ainda, os meus pontos na Livelo vão ser duplicados. Por que duplicados, doutor? Porque eu ainda sou cadastrado lá em um programa da Livelo. Então eu vou ganhar, na verdade, não R$ 1.538,00, mas R$ 3.076,00 pontos. Mesmo que o meu cartão não pontue. Aí você vê na tela aí o tanto de pontos que eu tenho para receber da Livelo pelas compras que eu faço pela Amazon normal. Agora, tem um outro caminho. Eu posso ir lá no Inter Shopping, né? E lá, olha só o que apareceu para mim. Apareceu o mesmo celular por R$ 769,00. Eu ainda posso parcelar em 10x sem juros. Ok? E tu já entendeu por que eu parcelo? Porque eu boto o dinheiro para render até o dia de pagar a fatura. E detalhe, eu ainda ganho cashback se eu quiser. De quanto? Cashback de R$ 53,83. E aí, cabeçudinho, se eu for seguir por aqui, eu ganho cashback, eu ganho os pontos do meu cartão do Inter. Porque aí eu compro com o cartão do Banco Inter e eu ganho pontos lá também. Então deu para entender que para que eu vou pagar à vista se eu posso ganhar tudo isso aqui? Aí qual foi o caminho que eu segui? Eu segui esse caminho bem aqui, ó. Eu ganhei os pontos da Livelo duplicados, R$ 3.076,00. Ganhei os pontos do meu cartão do Inter. E ganhei, vou ganhar o rendimento do valor que eu vou aplicar lá no Banco Inter. Entendeu? É assim que eu ganho dinheiro com essas coisas. Mas tem muito cabeçudo por aí que fica mal dizendo o cartão de crédito como se ele fosse... Cartão de crédito não é nada, filho. É só aprender a lidar com ele que você vai ver que ele é bem simplesinho. E se quiser aprender, o link na descrição do meu curso aí para você aprender a equilibrar e também ganhar dinheiro com o seu cartão de crédito. Um grande abraço para o Equilíbrio. Nunca mais compre dessa forma aqui, viu? Ah, voando no site, já achei que comprou logo. Calma. Vá com calma e aprenda a utilizar o seu cartão de crédito, viu? Um grande abraço e até o próximo vídeo.